E aí galera, beleza? Hoje, domingão, vou mostrar pra vocês, ao vivo e a cores, os nossos carros. Aí se você quiser algum, pode chamar na descrição do seu telefone do vendedor. Ford Ka, vermelho, tem aqui um Fox prata, aí tem aqui um Onix, bonito também, hein? Palinho, esse aqui é econômico, bem econômico, fechou a rampa, aí vamos mostrando um por um, beleza? Tem aqui um Voyage, ó, tudo carro novo, hein gente? Vamos ver aqui, ó. Cruze, esse eu sei que é 2014. Tem uma X-Sport Storm, Renault Kwid, tá vendo? Renault Kwid. Aqui tem um Gol novo também, ó a frente dele, frente dos novos. Tem mais um aqui, ó, mais um Gol, também frente nova já, G7, Ford Ka. Esse carro aqui, ó, acabou de entrar, hein? Aí tem um Prisma, dá uma olhada aqui, ó. Pelo visto é o LTZ, por causa das rodas, deixa eu ver se é mesmo. Exatamente, LTZ, ó. Prisma LTZ, tá aqui também. Eu acho, se eu não me engano, é 2014 carro. Isso mesmo, 2014. Aí tem um Voyage Comfort Line aqui. Tem um Onix Active, Ford Ka já mostrei. Aí tem aqui um Gol também. Então vão três Gol. Um, dois, três, tá vendo? Dois brancos e um prata. Aí tem um Hyundai Creta. Fox. Mais um Fox. Gol aqui. Aqui tem um Onix. Aqui tem um HR-V. Show de bola. Tem um Jetão, tá vendo? Jeta sensacional também. Ali tem um Gol. Aqui tem um Honda Civic, dos novos aí. Ford Ka Sedan, tá aqui também. Bonito, hein? Brancão, ó. Topzeira. Aqui tem um Corolla. Animal também. Aqui tem um... Space Fox. Show. E aqui um... Fox Pepper. Então, qualquer um desses veículos estão disponíveis aqui na Vandré Veículos. Se você quiser algum deles, se interessou, faz o seguinte. Entra em contato com a gente agora mesmo. Condições imperdíveis, tá bom? Condições imperdíveis pra você aqui na Vandré Veículos. Tá bom? Na descrição tem o número do vendedor. Você pode entrar em contato com ele agora mesmo. Pra você comprar ou trocar o seu carro. Pegamos o seu carro na troca. Trabalhamos com financiamento, tá bom? Diversas financeiras. Facilitamos a entrada no cartão. Consulte condições com o vendedor. O crédito é sempre sujeito à análise. E é isso aí. Vandré Veículos. Aqui você pode. Uoooooooh!